E o traje? É, 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 é o bonde do jacaré O DJ tá de La Costa, o MC tá de La Costa É o bonde do jacaré, trocou de Lú da La Costa É o bonde do jacaré, trocou de Lú da La Costa E aí meu mano Rick, pega a visão, caralho Lemuri o Azevedo, putaria porra Vem, 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 vem Ai caralho, vem, 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 vem Ai caralho, vem, tec, tec, toque, toque Ai caralho, vem, tec, tec, toque, toque, tec, tec, toque, toque É o bonde do jacaré, crocodilo da Lacoste É, 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 é o bonde do jacaré É, 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 é o bonde do jacaré O Didi tá de Lacoste, o MC tá de Lacoste Tec, tec, toque, toque, tec, tec, toque, toque É o bonde do jacaré, trocou de lua da lacoste Tec, tec, toque, toque, tec, tec, toque, toque É o bonde do jacaré, trocou de lua da lacoste E aí meu mano Rick, pega a visão caralho Demoriu a devendo, putaria porra Vem, 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 vem Vem